Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Projetar um jardim de casa de campo a uma tarefa tão prazerosa quanto o usufruir desse ambiente depois de toda a estrutura ponta. E isso porque você pode usar criatividade e construir um espaço de refúgio e repétua de toques simples e pessoais. Pois o jardim de uma chácara é o cartão de visita, logo, investir em um belo e harmônico projeto paisagístico é fundamental. Não somente por transmitir aconchego aos moradores e visitantes, mas também principalmente por agregar valor ao imóvel como um todo. Afinal, como diz o ditado, a primeira missão é sempre que fica. Pensando nisso, eu separei algumas ideias de projetos bem diretivos para você se inspirar quando for montar uma estrutura para decorar o seu jardim. Pois cada vez mais a procura por pessoas que desejam descansar em finais de semana e até aquelas que trocam a vida da cidade pela camaria do campo realmente é surpreendente. Aí você pode definir o paisagismo de acordo com a personalidade e propriedade do local. Ou seja, ele pode ter um toque mais rústico ou uma pegada mais moderna. O que conta mesmo é a sensação de acolhimento e aconchego que essas casas de chácara e sítio proporcionam aos moradores e também aos possíveis visitantes. O que conta mesmo é a sensação de acolhimento? O que conta mesmo é a sensação de acolhimento? E aí? O que você está achando dessas sugestões para ter uma chácara bonita? E para valorizar ainda mais o seu imóvel, saiba que investir em paisagismo e na decoração é fundamental. E nesse processo elementos como plantas se tornam ótimos aliados. Então, que tal compor o seu jardim com esses alimentos naturais como petras, vegetação, compostos por árvores e plantas rasteiras? Com certeza você vai receber muitos elogios. Espero que você tenha gostado das sugestões. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E não se esqueça que eu aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau!